Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Economia brasileira volta a crescer em fevereiro. Governo quer salário mínimo de R$ 854 no ano que vem. Todos os pacientes com HIV e AIDS passam a receber dose tripla combinada de medicamentos do SUS. E ainda, brasileiros estão praticando mais atividade física e comendo menos gordura. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!